Beleza galera, estou chegando aqui na casa do Sr. Pedro agora e hoje eu vou trolar o Sr. Pedro com um doce de goiaba e ele gosta muito de fazer as coisas para dizer que ele é o sabidão e hoje eu vou trolar ele, vocês vão ver o que eu vou fazer com ele, com um doce de goiaba e ele vai cair nessa pegadinha. Olá Sr. Pedro, estou chegando. Como é que o Sr. está, beleza? Beleza pura, tranquilo? E aí Sr. Pedro, como é que o Sr. está, beleza? Bom demais, cabeça tranquila, beleza pura. Tudo demais da conta né? Vamos, vamos entrar, vamos sair daqui. E aí, como é que está as coisas? Beleza, bom demais. Então está Sr. Pedro, hoje a gente vim visitar o Sr. Está tudo beleza né? Tranquilo. Inclusive daqui a pouco eu quero que o Sr. me mostre um pouco como é que está o quintal. E aí tem uns seis meses que ia passar rápido né Sr. Pedro? É ué. Chegou final de ano já, está quase né, quase no finalzinho do ano. Ei Marta. E aí Sr. Geraldo. E aí, como é que está? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Eu subi ué. Pô aí, trabalhando demais, nem muita correria, mas o Sr. não pode esquecer. Mas o Sr. Pedro, eu estou vendo o negócio tudo bonito Sr. Pedro, vamos mostrar o nosso rabotecaba aí? É, eu também que eu tenho que eu vim já. Tem rabotecaba maduro, tem que me plantar. Sempre quando eu venho aqui, Sr. Pedro, aquela vez, só me mostrou o pé de mão. Não, é isso que é hoje não, porque o tempo está meio curto. Fui lá para saber como é que estão as coisas. Tudo beleza mesmo né? Olha só, cadê o miúda de uma vez, está doce que nem mesmo. Está bacana mesmo né? Porque esse ano, nós comi três carretas de açúcar para pôr no pé dela e só veio uma carretas e ela não pôr no pé de boca. Foi no açúcar aqui ou? Na, 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 na. Eu fico todo ano, eu pôo em três carretas de açúcar na manhã também. É bom para ficar doce. Ficou bom mesmo? Mas aí, o que você tem que estar aqui? Desesperou só, só nesse momento que você nem batalha. Eu estava trazendo uns doces lá agora com a doce que é muito bom, como é que é esse negócio de doce? Vamos lá que eu vou explicar para o seu negócio aí. Mais. Quem está agora trazendo é doce ensinando para os outros. A gente vai inventar alguma coisa aí pessoal. Eu vou ensinar para o senhor que a pessoa gosta de aprender coisas novas. Eu amo doce de goiaba, goiabada. Gosta mesmo? Eu vou ensinar para o senhor a fazer um doce de goiaba mesmo. Como é que eu estou vindo? Pois eu gosto de fazer doce de goiaba é bom. Aqui estou até com as goiaba aqui. Goiaba do mato? Não, isso aqui é do pomada do amigo meu. Traz uma faca lá Tina. Traz uma faca lá. Vamos comer goiaba. Fazer que doce. Vamos caprichar naquele doce que o senhor se gosta. Esse goiaba está pegando a laranja do Bahia. É não pai. Porque esse aqui é goiaba boa mesmo. E olha. Traz uma faca Tina. Que goiaba bonita. Corta aí para nós comer. Descarta aqui que nós vamos conversando. É vermelha? Não, essa goiaba boa. Porque hoje a gente tem que usar sempre mercadoria boa para fazer os problemas. É vermelha? Como o senhor está gostando? Aqui por favor. Aqui câmera. Muito obrigada. A câmera também está. Então, rapaz. É para comer sem doce. É para doce mesmo. 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 É para doce. Eu lembrei dos outros. Eu sou o Pedro que gosta de inventar alguma coisa. E essa não é invento. É uma coisa que a gente já é tradição da gente fazer. Essa é boa para suco também. Porque ela é sem doce. Mas ela é boa mesmo para fazer doce. Porque é uma coisa muito bacana mesmo. E como você faz doce? Cuidado de que? De rapadura? O senhor pode usar com rapadura. Pode usar com açúcar. É. A galera mais jovem. Às vezes quem é da cidade não conhece rapadura. Rapadura é da cana mesmo jeito. Açúcar refinado ou açúcar cristal mesmo? Tanto faz. A galera que conhece rapadura. As pessoas da roça que nem nós nem conhecem. E as pessoas mais novos de hoje que moram na cidade. Todas as vezes não conhecem rapadura. Porque rapadura é uma coisa bem tradicional mesmo. Porque antigamente a gente só usava rapadura para fazer café. Então hoje a gente usa mais açúcar. A gente usa até um pouquinho de açúcar aqui para o senhor. É açúcar específica? Ah, é boa mesmo para fazer o doce. Aí eu só põe na mão. Propa de doce? Tipo de açúcar crevo. Então essa açúcar aí é boa para fazer o doce mesmo. É açúcar até mesmo. Aí anda, menina. Pode dar açúcar para o senhor vir. É bem de vera. Ficou legal? Bacana mesmo. Então é o seguinte. Uma açúcar mais grossa? Eu vim aqui com essa receita bacana para o senhor Pedro. Tenho certeza que ele vai gostar. Porque ele gosta de passar sempre coisas novas para a galera aí, né? E a gente está sempre trazendo coisas novas. Na verdade não é novo, né, senhor Pedro? Mas eu sei que o senhor gosta muito de doce de goiaba. Não gosta? Ele gosta de inventar as coisas. Doce de goiaba. E eu vi que as tuas parecem em vento novo aí que é um doce que ele não sabia fazer. Sabia, não é, senhor Pedro? Não. Eu fiquei fazendo doce de banana, de leite. É mesmo? De goiaba eu nunca fiz não. Qualquer receita. Está beleza demais, não está? Olha, senhor Pedro. E fica assim, eu vou... Já que nós já conversamos, passamos, batemos papo. Eu vou ter que ir embora porque o tempo está passando e eu tenho que trabalhar amanhã cedo. E é muita corridinha para mim. Então, fica assim o prazerão. Mas e a receita? Você está me enrolando, oi? O senhor comeu goiaba, não comeu? Comi, oi. Você não comeu doce? Eu comeu açúcar. Que doce? Você comeu açúcar? Agora? Eu comei a goiaba e um tipo de açúcar. Então, está feito doce. Você vai ver, bobo? Você vai ver, bobo?